Digo maluco, sira, e tá, a casa fala do município, Likiçá. Raimundo Pereira, vencedor da competição roja, laitar, hoje o município, Likiçá. Comissão organizadora realiza a competição, bero, laitar, e a âmbito comemoração, loram proclamação, bedala, ratnulo, resinen, e rataciibun, exconi, Likiçá. Competição nem envolve roja, mutuxanulo, entre o número nem, ro, nem, mas consegue ultrapassar a fase finais. Vencedor Raimundo Pereira Hateten, manan cala con la importante, mas benininha participação e eventu ne, o de comemora loro independência, mas que importante liu. Manira a competição de Agu, a milanui catato sai a vencedor, caminanangenei, vela importante, importante liu, moitama e tabele, celebra e tenia, por famação de independência ne, para a gente nenha, espera catac, to, eventudense ne, a bele motiva liutam jovem, muda jovem, a motiva liutam isá para, bele contribuívamos ao desenvolvimento na saúde, no ne, a russu. Raimundo Suzerba, a Autoridade Cira Tomanté, na fatina, a atividade de Anessa Ney, e a loro nacional Cira, o de anima a comunidade, o de valoriza a loro nacional Cira. A russu na fatina, a parte competente, a nessa comissão, a forceronha, a tonela bele, a criatividade, a forceroba, e a época de ne, a população de pele, a eventudense ne, a gente pode, a gente pode se mover, mas, o de suero, a gente pode, a tunel, a vele motiva, a nos lembra, a partir de ita, pois, a ita vele, a nossa, a gente pode, a, sai da maaca, a, a atividade, a halona, a ateu passado. Ministro da Educação, Juventude, no Desporto, Armindo Maia, atou parabéns, na comunidade de Tomac, especialmente na comunidade que participa em atividade rolaitar. A maioria dos participantes do programa Halaitaru Berone, mas José Aldeia Leopas, o cuidado posto administrativo de essa vila. José Líquisa, Stanislao Manuel, Bairro Tetele.